A água cobriu as rocinhas miúdas dos calungas. Em muitas situações, até cobriu a casa deles. Tudo debaixo d'água. A água tá até lá no terreiro de casa, só passa no nado. Casas de barro cobertas de capim desabaram desmanchando na água. Mais uma casa indo pro chão. Mesmo casas de tijolos com telhado mais resistente também caíram. Famílias inteiras estão sem teto. Minha casa caiu, minha cozinha caiu, tô todo doente. A região calunga tem apenas estradas de terra com pontes de madeira. A maioria está intransitável porque todos os rios da região, e são muitos, subiram demais, alagaram ou destruíram tudo. É o sítio histórico que ele é dividido pelo rio Paranã. Então as famílias moram muito próximo do rio Paranã. Então naqueles outros rios, Capivara, Rio Prata, Rio Corrente, e com a cheia do rio Paranã, que é grande, ele represa esses outros rios. Então a água entra na casa das pessoas. E o rio Paranã mesmo está entrando na casa das pessoas. Então já teve casa que a pessoa já teve que sair de casa, casa que já caiu. Então a situação lá é bem delicada. Cavalcante, neste momento, está praticamente ilhada. A principal ligação da cidade com Brasília e Goiânia é a GO118. E uma erosão destruiu mais da metade da pista. Até ontem, ainda passava um carro de cada vez. Mas hoje fechou tudo. A única alternativa é uma estrada de terra que dá uma volta de 90 quilômetros. E ela também pode ser interditada a qualquer hora. E abartecimento? Como nós vamos comer, né? Se não tem como entrar os caminhões. Defesa civil, engenheiros do estado e bombeiros estão na região. Já temos equipes lá em Cavalcante, desde ontem, fazendo monitoramento, verificando os locais mais necessitados, bem como em Monte Alegre, Divinópolis. E hoje estamos aí mandando mais sete viaturas. Estaremos ali dando o suporte necessário e fazendo, a partir de amanhã, distribuição de cestas nos locais mais vulneráveis. Cavalcante é um dos municípios da Chapada dos Veadeiros. Uma região tomada por serras, rios e cachoeiras. É das mais famosas e visitadas do Brasil. A chuva, que desabrigou a população mais pobre, destruiu estradas e pontes, ainda espantou o turista que movimenta a economia. A esperança dos moradores é que o sol volte para resgatar a região. Então... ... ... Obrigado.